Acho que ninguém duvida que o Atlético está em crise, tá? Eu acho que essa conclusão talvez seja a mais óbvia de se tirar em um momento onde existem muitos pontos de interrogação. O Clube Atlético Paranense está em crise. Depois de você ser eliminado do seu grande objetivo na temporada, depois de você ser eliminado do seu grande objetivo da temporada por um time boliviano muito mais fraco que o seu, depois de você ser eliminado do seu maior objetivo na temporada por um time boliviano muito mais fraco que o seu, por você não ter conseguido fazer três gols, cara, se isso não é crise, esquece. E olha que eu sou totalmente anticrise no Atlético. Eu acho que uma das coisas que mais beneficia o Atlético é essa capacidade de afastar crises. Eu acho que, por exemplo, internamente existe uma confiança no trabalho, eu acho que internamente os jogadores estão focados em treinar para se recuperar, mas institucionalmente acho que existe uma crise. Até me surpreendeu o número que saiu aí de sei lá quantos check-ins, porque para o jogo contra o Cuiabá a gente ia ter sei lá quantos check-ins. Eu fiquei, caralho, interessante assim, da torcida comprar o barulho num momento complicado, levando em consideração que agora só tem campeonato brasileiro. Eu não sei o número exato, mas a probabilidade é que a gente tenha mais ou menos ali metade dos jogos em casa, um a mais, um a menos do que os jogos fora, mas a ideia é pelo menos ter metade dos jogos em casa. Então a torcida vai ser muito importante nesse processo menos atrativo, né? Porque acho que as Copas, elas levam o torcedor naturalmente ao estádio. É muito mais fácil você querer ir em umas quartas de final de Libertadores do que num jogo de 31ª rodada de campeonato brasileiro. Então, a Fanáticos já falou que vai apoiar incondicionalmente o time em busca desse título de Libertadores. Acho que o torcedor comum vai estar do lado do Atlético, a torcida do Atlético, querendo ou não, mesmo com alguns desfazendo sócio e tudo mais, é uma torcida muito fiel. Mas nesse momento de crise, eu acho que a gente pode ter boas surpresas, tá? Eu acho que nesse momento de crise, eu acho que a gente pode ter boas surpresas. Porque qual é a pergunta do vídeo? No momento de crise, o que fazer? Quem vai chamar a responsabilidade no momento de crise? Eu acho que a resposta, ela passa a ser muito simples, mas eu não sei se a resposta, ela é por aí. Porque qual é a resposta rápida, a resposta na ponta da língua? Que no momento de crise, os líderes do elenco assumem a responsabilidade. Fernandinho assume a responsabilidade, Vidal assume a responsabilidade, Tiago Heleno assume a responsabilidade. E assim, concentrando muito a minha teoria em Vidal e Fernandinho, eu tenho as minhas dúvidas se esses caras, eles vão chamar a responsabilidade mesmo. Porque são caras que não estão acostumados com crise. Vocês já pararam pra pensar nesse aspecto? O Vidal, ele não tá acostumado com crise, o Fernandinho não tá acostumado com crise. Se o Fernandinho, ele viveu duas, três situações de mais pressão no Manchester City, foi muito. O Vidal também transitando entre os maiores clubes, então esses caras, eles estão muito mais acostumados a estar em contextos dominantes do que estar em contextos de questionamento. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se esses caras, eles vão puxar a responsa, como, por exemplo, um Lúcio puxava. Eu tô começando a achar que são lideranças diferentes. Sabe? O Fernandinho é uma liderança mais voltada à parte técnica, e, por exemplo, o Lúcio era um cara mais voltado à parte mental. Eu tô sentindo falta desse líder mais mental. Acho que os líderes mais mentais do Atlético são os caras que já passaram por situações mais conturbadas no clube. O Pablo, o Thiago, acho que esses caras aí, sim, eles podem ser importantes pra cacete nesse momento. Porque são profissionais que já viveram muita coisa no Atlético, velho. Muita coisa. Pô, o Pablo já viveu de tudo. Ele já viveu de tudo, é um cara que tem moral. O Thiago já viveu de tudo, é um cara que tem moral. Óbvio que as lideranças do elenco vão ser importantes. E acho que essas lideranças técnicas, elas também têm seu grau de relevância partindo do seguinte princípio, tá? Partindo do seguinte princípio. Cara, a gente precisa melhorar tecnicamente também. É uma crise institucional porque o campo não tá correspondendo. É uma crise institucional porque as vitórias, elas não estão vindo. Então, pra que as vitórias, elas possam vir, o Atlético vai precisar melhorar tecnicamente. Aí você tem o Vidal é fundamental, você tem o Fernandinho é fundamental. A gente não é burro. Esses caras, eles são muito importantes. Esses caras, eles são, assim, incríveis. Então, é um sentimento de... Os caras que podem puxar a responsabilidade... Existem várias responsabilidades para serem puxadas, tá? Responsabilidade da comissão técnica, responsabilidade da diretoria. Eu não quero em nenhum conteúdo meu destinar culpas e, enfim, a um setor só do Atlético. Porque eu realmente acho que não seja responsabilidade de um setor só do Atlético. Acho que é uma responsabilidade muito mais ampla. Então, assim, é um sentimento que o senhor Alexandre Matos vai ter que se movimentar. O senhor Aguinaldo, o senhor Mário Celso Petralha, o senhor Wesley Carvalho, o senhor Juca Antonello. Mas acho que isso parte muito dos jogadores também, né? No final das contas, assim, a gente olha muito para os técnicos e tudo mais. Até comentaram isso na live e eu achei um comentário muito pertinente. Os protestos no Flamengo... Eu não estou falando que os protestos no Flamengo são certos e no Atlético são errados. Mas os protestos no Flamengo são protestos muito mais voltados aos jogadores e os protestos no Atlético são muito mais voltados ao técnico. E assim, como se o Sampaoli não tivesse errado. Óbvio que o Sampaoli errou, assim como o Wesley errou. Mas eu acho que esse grau de pressão dos jogadores precisa existir porque é o jogo dos jogadores. E eu estou achando que, assim, é uma constatação meio baseada em nada. Mas a gente pode ter uma surpresa também em relação a quem vai chamar responsabilidade nesse momento. porque eu vejo muita personalidade em alguns jogadores que não necessariamente são esses caras mais cascudos. Eu vejo, por exemplo, muita personalidade no Canóbio. A personalidade que o Canóbio mostrou nesses momentos onde o Atlético teve mais dificuldade e o Canóbio aparece como um poço de criatividade no meio de um deserto, é louvável. O Canóbio era o cara do desarme, o Canóbio era o cara da velocidade, o Canóbio era o cara da aceleração, o Canóbio era o cara que criava jogadas, o Canóbio era o cara que gerava gols. Isso num momento onde o Atlético não jogava bem. Então, acabava sendo um cenário de um Canóbio de muita personalidade. De um Canóbio de muita personalidade. E eu acho que a personalidade do Canóbio talvez seja o seu ponto forte principal. Talvez seja o seu ponto forte que consiga, de alguma maneira, bater de frente com o seu ponto fraco principal, que é a qualidade técnica. Então, assim, o Guardiola, usando a camisa do City, o Guardiola, uma vez, ele fez uma declaração sobre John Stones. E o que o Guardiola falou sobre John Stones? Ele falou, cara, depois do Stones, falei, ah, acho que não jogou contra o Tottenham. O Stones tem mais bolas do que a maioria de vocês aqui, se referindo aos jornalistas, né? Então, assim, pedindo respeito em relação aos Stones, pedindo que os jornalistas entendessem que o Stones tivesse curião. Eu acho que é muito o caso do Canóbio. Acho que o Rock, ele tem muita personalidade. O Rock tá longe de viver o seu melhor momento. Mas desde que esteve no Atlético, sempre foi um atacante de muita personalidade. Tá ligado? Sempre foi um atacante de muita... de muita capacidade de... em situações complexas, gerar cenários difíceis pro adversário. O Rock, ele surge, mais ou menos, onde ninguém tá esperando, sabe? O gol contra estudiantes é mais ou menos isso. O Rock surgindo onde mais ou menos ninguém esperava. Assistência contra o Palmeiras é isso. O Rock surgindo onde ninguém esperava. O Rock vindo de um jejum gigantesco que faz o gol que classifica a gente pra Libertadores no jogo contra o Botafogo, basicamente. Aí, essa temporada, o Rock já nos salvou várias vezes. Então, acho que o Rock, ele tem um... um sentido fênix ali, sabe? Um sentido quando acham que ele tá morto, ele... ele tem essa personalidade de ressurgir. E a personalidade, às vezes, ela é muito confundida com essa parte técnica porque acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? O cara que tem um mental muito acima é natural que ele possa desequilibrar tecnicamente. Aí, você tem, por exemplo, um Eric, que eu acho que é um cara que tem uma personalidade muito boa. Eu acho que os argentinos podem ajudar com eles, a pele. Eu acho que o argentino, ele tem uma parada. Acho que falta argentinalidade no Atlético, sabe? Então, é um sentimento legal, né? É um sentimento legal pra caralho. Legal pra caralho. Enfim, a gente vai precisar de gente que chame a responsabilidade. A gente vai precisar de gente que chame a responsabilidade. E olha que esse vídeo não é pra abdicar a responsabilidade de Fernandinho Vidal, que eu acho que são os grandes líderes, mas eu acho que vão vir de outros focos essa responsa na hora da crise. Valeu? Tamo junto, é nóis.